A possibilidade da cura do câncer é algo espetacular. Isso justifica a polêmica que se arrasta desde 2015 em torno de uma substância, a fosfetanolamina, popularmente conhecida como a pílula do câncer, que supostamente seria um eficiente agente anticancerígeno. À época em que o uso dessa substância foi proposto como medicamento, o governo e alguns setores da sociedade exigiram que os doentes tivessem direito a usar a pílula. Acontece que não havia comprovação alguma de que ela tivesse qualquer efeito contra qualquer forma de câncer, e também não se sabia se poderia levar a algum efeito danoso aos pacientes. Diante disso, como deveria ser, a atitude da comunidade científica médica especializada foi duvidar dessa eficácia a princípio e exigir testes clínicos antes de dar o seu aval. Os especialistas em nenhum momento disseram que a pílula não funcionava, mas estavam certos de que não havia evidência alguma para se promover o uso do composto. Esse é um caso emblemático onde o ceticismo científico foi colocado em prática. Esse é o último vídeo da primeira parte da nossa série. Aqui você vai ter contato com uma peça crucial para o pensamento crítico, o ceticismo científico. Esse é o tipo de conteúdo que te faz crescer, que faz você se desenvolver, desenvolver seu pensamento crítico, racional e lógico. Para continuar acompanhando, ative seu sininho e se inscreva no canal. Além de se melhorar, você ainda contribui para que esse conteúdo seja disseminado no YouTube. Ceticismo científico é uma forma de encarar o conhecimento dando preferência a crença e conclusões que são confiáveis e válidas, em detrimento daquelas que são reconfortantes ou convenientes. Ser cético é não acreditar e nem negar alegações até que se acumule evidências suficientes para tal. É adotar uma conduta que nos permita saber no que acreditar e no que duvidar. Os céticos aplicam rigoros e abertamente os métodos da ciência e da razão para todas as afirmações empíricas, especialmente as suas. Um cético é aquele que exige evidência razoável e justificativa lógica antes de conceder consentimento provisório às alegações da verdade. Um cético não tem problema para mudar de opinião. Ele sempre modifica suas crenças se lhe for apresentado evidências mais definitivas. Ao manter uma postura de dúvida em relação à pílula do câncer, a Associação Médica Brasileira agiu de forma científica, uma vez que não havia nenhuma evidência de que o composto pudesse ser de fato eficaz. Pelo mesmo motivo, ela também não se posicionou contra. Afinal, se por um lado não havia evidências de que o composto funcionava, também não havia evidências de que ele era falho. Essa postura continua válida sobre uma perspectiva individual. Se você se posiciona com uma mentalidade firmemente estabelecida, a ponto de se recusar a examinar informações contrárias, você não será melhor do que uma pessoa simplória, que aceita qualquer coisa, sem perguntar se faz sentido ou se tem alguma base. Se todos os cientistas pensassem dessa forma, o mundo não teria evoluído. A visão de mundo não seria aliocêntrica. Acreditaríamos na geração espontânea da vida e ninguém conheceria as notáveis consequências da teoria quântica, por exemplo. Os céticos começam duvidando, mas, na sequência, buscam cuidadosamente separar o que podem e o que sabem daquilo que é fantasia, pensamento enviesado, preconceito e tradição. Diferente do que se pode pensar, os céticos não afirmam que alegações incomuns devam ser automaticamente rejeitadas. E essa foi a conduta da Associação Médica Brasileira. Ela exigiu que os testes clínicos fossem realizados antes de dar o aval para uma possível distribuição do medicamento. E isso foi feito. Dois anos depois, após testes controlados do Instituto do Câncer de São Paulo, os médicos anunciaram que a pílula do câncer não funcionava como remédio. Inclusive, devido à ausência de benefícios clínicos nesses testes, o Instituto decidiu suspender os testes com a fosfetanolamina sintética, priorizando estratégias de tratamento mais promissoras. Carl Sagan, baseado no pensamento de David Hume, sintetizou de forma simples e contundente posicionamento cético ante todas as alegações que nos chegam. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. O escritor Christopher Hitchens também estabeleceu uma regra simples para rejeitar certas alegações. Segundo ele, o que pode ser afirmado sem evidência, também pode ser rejeitado sem evidência. Se não há como encontrar evidências, não há motivo para discussões. A evidência é a moeda de troca que você aceita em troca da sua confiança. Outro aspecto importante de se ter em mente é que, de acordo com a conduta cética, não importa se nós gostemos ou não das nossas conclusões, que surgem de uma linha de raciocínio, mas sim se essas conclusões decorrem de uma premissa e se elas são verdadeiras. Isso fica claro no caso da pílula do câncer. Todos nós desejamos uma cura do câncer que não envolva tratamentos mutilantes, dolorosos e caros. Todos nós desejávamos que os testes do Instituto do Câncer fossem positivos, que validassem essa possível cura. Mas infelizmente não são. E gostemos ou não, devemos aceitar que o composto dessa pílula não tem eficácia. O ceticismo, como ponto de vista, é o oposto do dogmatismo. Mas eu posso citar outros antônimos para ceticismo. Credulidade, ingenuidade, ignorância, simplicidade, inocência, tolice. Como acabei de mencionar, ser cético não significa que você deva manter sempre uma posição padrão de descrença em relação a uma dada alegação. O ceticismo é o oposto disso. Ele se refere à aplicação de um grau de escrutínio, de análise, de crítica, que seja proporcional à probabilidade da alegação ser legítima. Se uma alegação tem amplo apoio de especialistas de uma dada área de estudo, geralmente é apropriado aceitá-la. É com base nisso que nós aceitamos a teoria do Big Bang e a teoria da evolução. E negamos a eficiência da pílula, por exemplo. O termo cético já foi sequestrado por negacionistas. Eles querem ser vistos como céticos genuínos, mas na verdade estão apenas perseguindo a agenda negacionista por razões ideológicas. E a diferença aqui é clara. Enquanto um cético duvida até que evidências sejam apresentadas, um negacionista rejeita os fatos, mesmo que um enorme volume de evidências confirmatórias seja apresentado. Ser cético não significa que você deva acreditar apenas no que pode confirmar pessoalmente. Isso seria extremamente limitador. Nós temos condições para avaliar apenas nosso próprio campo de atuação, que é muito estreito. Um cardiologista, por exemplo, tem muito mais condições de avaliar o impacto de exercícios físicos para a saúde do que um economista. Já o economista tem muito mais autoridade para falar de mercado de ações do que um advogado. E da mesma forma, um oncologista é o mais preparado para testar a eficácia de uma droga contra o câncer do que um químico. Como será discutido na parte 2 dessa série, ao nos depararmos com assuntos fora do nosso domínio, o certo a fazer é buscar suporte dos especialistas, mas não somente em um ou dois, mas sim do consenso da área como um todo. Quando negacionistas, picaretas e vigaristas tentam lhe seduzir com propostas irracionais, é o ceticismo que vai lhe servir de escudo para repelir essas ideias. Ele é o filtro pelo qual você separa a realidade das mentiras e das percepções equivocadas. É o ceticismo que vai manter os seus olhos abertos e o seu cérebro ligado. É o ceticismo que vai exigir que você faça as perguntas necessárias. Ele é o que vai manter você humilde o suficiente para reconhecer que todos nós humanos somos fáceis para serem enganados. Acreditar é fácil, ser cético é difícil. Existem armadilhas por toda parte. Basta você observar o quanto é duro abandonar uma ideia. Mesmo quando você sabe que essa ideia está errada, você se identifica com ela. Se essa ideia estiver errada, isso significa que alguma parte sua também está errada e essa é uma questão difícil de lidar. O ceticismo não é uma poção mágica que vai lhe imunizar contra todas as ciladas do mundo ao seu redor, mas certamente ele vai lhe ajudar a evitar a maioria delas. Aplicado de forma consistente, ele pode lhe ajudar a ter uma vida mais segura, mais feliz e mais produtiva. Os elementos para se tornar um cético eu apresento ao longo dessa série. Esse vídeo fica aqui e encerra essa primeira parte. Na próxima, eu vou buscar apresentar para vocês uma compreensão de como a ciência funciona. Se inscreva no canal e tenha verbo científico. Abraço e até a próxima!